Menos de uma semana após ser anunciado, o novo homem forte do futebol do Vila Nova, Cid Cleimenezes, de 45 anos, conheceu o sistema Sagres de comunicação. O profissional, que substitui Felipe Albuquerque no cargo, busca se integrar rapidamente ao dia a dia e ajustar o planejamento do Tigrão. O dirigente destacou que espera contar com um elenco enxuto, com cerca de 26 atletas no estadual. E o perfil para as contratações de 2019 já está definido. Conversando com o nosso treinador, a gente vai montar um grupo com jogadores experientes, mesclado com jogadores jovens também. Por que isso? Porque nós temos um ano com três competições importantes. Logística do Campeonato Brasileiro da Série B é muito grande, difícil, ela desgasta demais os atletas. E, fatalmente, quando você tem um grupo com idade muito avançada, isso pode comprometer. Então, é importante que você tenha uma equipe com jogadores experientes, que assumam as principais responsabilidades no dia a dia, mas também com jogadores jovens de potencial, com capacidade física de poder suportar uma carga maior de dificuldade, principalmente na questão física, e que sejam jogadores também polivalentes. e que sejam jogadores também polivalentes no dia a 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 dia a